Olá, tudo bem? Gabi Cazé aqui diretamente do bairro Chino em Buenos Aires o maior bairro chinês depois de Chinatown em Nova Iorque então se você ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal e já aperta aquele sininho que são as notificações para você ficar sabendo toda vez que eu posto um vídeo novo eu moro aqui em Buenos Aires e estou sempre buscando novidades te mostrando não só os lugares turísticos mas também os trâmites para você vir morar aqui e estudar aqui então já deixa o seu like e me acompanha que eu vou te mostrar esse lugar que eu adoro aqui na cidade vou te mostrar mais algumas coisas aqui que eu acho que são indispensáveis você conhecer quando vier ao bairro Chino pelo menos cinco coisas eu estou num supermercado que eu venho sempre aqui é um supermercado que fica na rua Mendonça fica bem aqui no bairro Chino, é fácil encontrar, é o maior deles aqui nesse supermercado eu gosto de vir porque ele tem variedade de coisas para casa objetos de decoração, utensílios domésticos e todo quanto é tipo de legume, verdura e carnes inclusive coisas bastante exóticas aqui em Buenos Aires a gente não encontra normalmente aquela fartura de legumes e frutas que a gente tem no Brasil então aqui é um lugar, por exemplo, quando eu quero algum ingrediente diferente que eu dificilmente vou encontrar na feira quiabo, por exemplo, quiabo é uma coisa que não se encontra aqui em Buenos Aires, no bairro de Chino você encontra e coisas super curiosas, como por exemplo o ovo de pato, o próprio pato in natura todos os tipos de entranhas, ostra, peixes, doces diferentes, biscoitos, coisas realmente orientais que você encontra aqui todos os tipos de temperos, temperos de soja, enlatados que são diretamente da China, sucos muito diferentes tudo você encontra aqui, inclusive aqui no bairro Chino é o lugar para você encontrar bacalhau bacalhau aqui em Buenos Aires não é um peixe muito comum, inclusive na época de Natal você não encontra você tem muito mais oferta de salmão do que bacalhau, inclusive o bacalhau aqui é muito mais barato do que no Brasil então por exemplo, eu estou com um bacalhau aqui norueguês enorme, que você está vendo agora e ele está custando 1.800 por quilo, isso em real, a gente vai fazer a conversão aqui para o campo de hoje você vai ver como está bem mais barato do que no Brasil e assim como isso, outras ofertas bem legais que você só encontra aqui, então vale a pena visitar uma vez por mês ou se você vier a turismo não deixe de conhecer, porque realmente é uma experiência muito diferente e aí Tchau, tchau. O meu top 4, uma coisa que eu acho que precisa ser feita aqui no bairro Tino É experimentar melona Melona é esse picolé maravilhoso, ele vem da Coreia do Sul Tem vários sabores, o principal deles é de melão Justamente como o nome mesmo insinua Outra coisa que não pode faltar são os espetinhos Essa seria a minha dica número 3 Os espetinhos são frituras empanadas Existe uma empanada mais fina e uma empanada mais grossa Tem de lagostim, tem de camarão, tem de frango Tem umas bolinhas também Elas vêm num espetinho, custam em torno de 130 pesos Então tem um preço muito bom E vende na rua, vários locais vendem esses espetinhos Tem inclusive de Lula Olá Olha, estão saludando Olha aqui Bom, esses espetinhos são bem gostosos E aí às vezes tem promoção Você pode comprar uma cerveja e um espetinho O refrigerante é um espetinho Ou também tem uns sucos Muito diferentes Que são os sucos de lixia, de kiwi Eles são bem refrescantes e vêm em latinhas Tomando bem gelado É tipo, é muito diferente dos sabores que a gente está acostumado Para acompanhar esse espetinho Fica muito bom A minha lista de 4ª coisa que você não deve deixar de fazer Quando vier ao bairro Tino É comprar o biscoitinho da sorte Aqui quase todas as lojinhas vendem Eles são bem baratinhos E é legal para você experimentar A nasce é muito boa E tem os dizeres, né? Você pode comprar de presente E é muito baratinho Então assim, é super bacana você comprar o biscoitinho da sorte E é muito boa Amém. Amém. Tá curtindo? Então já deixa seu like e também o seu comentário, porque eu acho super importante saber a sua opinião. Saber também se você já conhece o Bairro Tino, se você tem vontade de conhecer. Quem sabe você já foi ali no Bairro Tino de Nova York e possa também falar pra gente como é que é. Aqui o Bairro Tino de Buenos Aires eu realmente recomendo, porque é um bairro que mora realmente a comunidade chinesa, tem muito turista, no final de semana fica cheio, mas ele é tão vivo e quer saber, é um dos poucos locais aqui de Buenos Aires que ficam abertos sábado e domingo, direto, até a parte da noite. As lojas ficam abertas, porque restaurante você encontra em Buenos Aires sempre aberto no final de semana, mas o comércio fecha e aqui todas as lojinhas ficam realmente abertas e você precisa de algum item, tem algum utensílio, comprar algum presente, alguma coisa diferente, sabe que aqui tem. Me acompanhe até o final que agora eu vou te dizer qual é a minha última dica do que você não pode deixar de fazer no Bairro Tino. Vamos ver se você já adivinha o que é. Bom, gente, a dica do que realmente você precisa fazer quando vier ao Bairro Tino é almoçar num bom restaurante oriental. Veja bem que eu tô falando oriental, porque você pode escolher entre a culinária chinesa, japonesa, tailandesa. Tem também um mix de cuisine com comida peruana, que é muito interessante. Tem realmente excelentes restaurantes aqui no Bairro Tino. Eu vou deixar uma lista pra vocês aqui na descrição do vídeo. Então, já curte esse vídeo, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!